Essa é pra Júlia Tô com vontade de te domar Fera no cio Posso farejar Seu corpo quente Querendo amar Quando a gente se ama Explode uma louca paixão Basta um beijo na boca Pra incendiar o coração Quando a gente se ama Tudo pode acontecer O meu amor Se derrama Pra saciar O seu prazer Só assim é que eu me sinto doador Da loucura do desejo Desse amor Da loucura do desejo Desse amor Eu não sei Por que estou aqui Há uma chuva de certeza Sobre mim Eu não sei Se dou meu coração Se me entrego De uma vez Essa paixão Eu te beijo Como o sal Do amanhecer Eu estou aqui Pra amar Pra amar você Essa é boa Porque esse amor Porque esse amor Porque esse amor Me faz feliz Eu não vou mentir Pro meu coração Eu não entro nessa Onda da paixão Enfrentar o inverno Crente que é verão Eu não Eu não vou forçar A barra com você Chega de pensar Que nasce pra sofrer Sem essa de dor Vivendo por viver Decidi mudar O rumo da conversa Chega de pagar Pedágio pra você Gosto de você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou adorar as noites Ver o sol chegar Enfrentar as ondas Vou vencer o mar Vou bater de frente Com a escuridão E assim Eu vou atrás De um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é morrer De amar você E assim Eu dou um tapa Na saudade De tentar ficar Tá pra nascer Uma mulher Capaz de me fazer Chorar Tá pra nascer Uma mulher Capaz Pra te fazer chorar Não Obrigado.